O Brasil TV fica por aqui, você vai ter outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Fiquem bem, até amanhã. Assista agora a sua novela das sete. Salve-se quem puder. Saboreie com linguiça defumada perdigão. No capítulo anterior... Eu quero que você saiba que eu...